A regra é essa. Pega o visão, vou pegar tudo do default aqui. Citrus, de novo, default. Timbre de entrada, né? Pega aqui e agora eu vou criar um plug. Um plug dá pra gente fazer uma alteração de pitch aqui, ó. Tem que pegar e começar a baixo. Vim pra aqui pro alto, pra cá e vim pra cá. O estéreo, né? E o problema é que ele tá na descida, né? Então, que é o pitch aqui. Aí aqui, ó, eu ajeito o delay, botar um delayzinho nele. É isso. Música Pô, como é assim? Não estou conseguindo mudar isso aqui. Música Pô, como é assim? Música Mano, eu simplesmente... Hero 8 Melo, porra, era isso? Música Esse aqui tá mais legalzinho. Música Não sei se vocês estão ligados, mas o UK Drill, o drill, o grime na verdade, não o drill, mas o grime, é a fusão, é o gênero que usaram para fundir o drill de Chicago para fundir com o grime do Reino Unido para fazer o UK Drill, que é esse ritmo de beat misturado com um monte de letra agressiva, enfim. O grime surgiu de um estilo de música eletrônica, se eu não me engano, chamado Two Step, que é o Garage, na verdade. Ele tem dois nomes, é Garage ou Two Step, que é um gênero de música eletrônica que usa arranjos de Sniper, assim. Se vocês forem ver, é tudo sambado, o hi-hat, tipo, é basicamente, é mais ou menos a mesma onda, tá ligado? Música Agora eu vou fazer um... Trash Trash Lembrando que isso aqui foi eu que fiz, esse instrumento aí, foda-se, mas fiz aí no YouTube quem é que faz os próprios instrumentos que toca, não tem não, pai Vamos tocar aqui agora, a hora da verdade é aqui, colocar tudo agora né, vamos ouvir E aí vocês querem ver como é que transforma isso em two-step? Vou mostrar pra vocês uma fusão, vou fazer uma fusão aqui ao vivo em cores, tá ligado? Two-step, que é o garage, que é um gênero de música eletrônica, só pra deixar claro, acho que é assim o padrão Deixa eu ver aqui, eu ainda nem conhecia hi-hat mano, tem que ser com outro, um hi-hat parecido, mas é mais hi-hat de música eletrônica, né Peraí que já sei o que eu vou fazer É exatamente assim, parceiro, eu já ouvi muito two-step, por isso que eu entendo o porquê que o drill e o grammy são daquele jeito, é por causa disso aqui, parceiro Tchau! 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 Aí você começa com- Qual é o BPM? Que é tipo 130, tá ligado? Tem que achar o kick certo, tá ligado? É que isso é bem, tipo... E tem umas batidas muito loucas, mano. Pelo que eu... O pouco que eu vi comparado ao que eu vi trap, né? Mano. Mano. Mano, aí você espera uma parada e vê uma parada totalmente diferente. Isso aí tem que mudar, mano. Tem que ser... Sabe o quê? Tem que ser uma coisa bem trash mesmo. Tipo um... Ou usar um sour, tá ligado? Que aqui tem umas paradas bem graves, assim, de música eletrônica. Tundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundund Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desse jeito ninguém fez. Pelo menos não lançou, né? Se fez não lançou. Pelo menos não lançou. Pelo menos não lançou. Pelo menos não lançou. Pelo menos não lançou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gratidão a todo mundo que compareceu. Todo mundo que curtiu esse beat aí. Pra quem não sabe. Só pra repetir mano. É que eu gosto de me gabar mesmo. Quem fez os timbres todos aí. Exceto o Hero 8 e os timbres de percussão em geral. Fora isso, os timbres de melodia e de harmonia fui eu que fiz do zero. Beleza? Eu sintetizei. E aí